Em menos de dois dias depois do atentado de um garoto de apenas 13 anos que matou uma professora e feriu outros quatro, na cidade de Taubaté, uma outra briga entre alunas quase termina em tragédia. Quem entendeu o que está acontecendo e o impacto dessa ideologia mortal do bolsonarismo nessa história toda, assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. E se gentileza gera gentileza, como dizia o sábio poeta, violência atrai violência. E essa ideologia nefasta trazida pelo bolsonarismo está desencadeando cada vez mais problemas, mais bullying nas escolas e aquilo que estava sendo camuflado, colocado embaixo do tapete, começa a explodir. Dois dias depois daquela tragédia que nós vimos na capital, também aqui no estado de São Paulo, na cidade de Taubaté, uma cidade muito conservadora e com vários bolsonaristas, inclusive políticos bolsonaristas, nós quase tivemos uma nova tragédia lá. E eu digo mais uma tragédia porque semana passada nós trouxemos aqui o caso de uma simples discussão entre vizinhos, onde o vizinho bolsonarista resolveu sacar uma arma e matar um pai e um filho simplesmente, porque ao sair com o carro eles bateram na roda da bicicleta de uma criança e entortaram a roda. Então está chegando nesse nível. E ontem, menos de dois dias depois daquele massacre, uma briga entre alunas do período noturno, numa escola de Taubaté, quase termina em dupla tragédia. Primeiro porque as alunas começaram uma guerra de estilete entre elas em sala de aula e graças a Deus conseguiram ser contidas pelos profissionais que as isolaram nos banheiros das escolas, mas para piorar os pais delas com essa ideologia armamentista de querer resolver tudo na bala, começaram a trocar bala, tiroteio na porta da escola, dando um tiro na frente da escola, em frente à rua. Um terror sem fim. Isso é a realidade. E a resposta que o governo do estado tenta dar é pior ainda, que é botar polícia dentro de escola, como se resolvesse botar a Câmara, esse aplicativo ridículo do atual secretário de Educação, que vai resolver o problema da educação, marcando lista de presença, fazendo patrulhamento ideológico, coisa que nem os nazistas faziam. Essas respostas só conseguem transformar o ambiente escolar em um ambiente ainda mais hostil, um ambiente mais com cara de prisão do que um ambiente educacional e conseguem piorar essas relações entre as pessoas que estão se esgarçando, porque está sendo alimentado cada vez mais esse ressentimento, alimentado por essas divisões, pela sensação de solidão, pela sensação de fracasso. Isso já estava explodindo na sociedade, com o aumento vertiginoso de mortes promovidas por gente comum, por discussões. graças a esse armamentismo tosco e idiota, e agora isso está descambando nas nossas escolas com enorme frequência. Inclusive, ontem, hoje foi anunciado um atentado à bomba no também bolsonarista Distrito Federal. Numa escola particular, o padrão sempre se repete. Um aluno foi até o Instagram ameaçar de explodir uma bomba na escola, e aí causou pânico e outras coisas, também conseguiu ser demovido. Em comum, sempre há vítimas de bullying, sempre alunos isolados, ressentidos, presas fáceis desse ressentimento de extrema direita, que joga enorme pressão sobre as pessoas, sobre as relações, criam dificuldades, e aí a pessoa não avança e ela acaba explodindo. Ou seja, ou a gente muda, puxa o freio de mão e dá um cavalo de pau, na maneira como a gente está conduzindo a relação nas nossas casas, nas nossas instituições, acabando de uma vez por toda com essa cultura do individualismo, da agressão e outras coisas, ou então a gente vai começar a colecionar dia após dia cadáveres, e a gente vai viver com medo de mandar um filho para a escola. Se antes o medo era da violência urbana e assalto e outras coisas, hoje os bandidos estão muito bem depois do Bolsonaro. Vocês veem que ele passou o tempo todo falando que, olha, diminuiu o número de mortos, mas ele só esqueceu de falar para você que diminuiu o número de mortos em conflito entre bandidos, que se acertaram durante o governo dele, e agora estão se rebelando porque a mamata acabou. Entretanto, o número de conflitos, de pessoas comuns que nunca se envolveram na criminalidade, matando, agredindo umas às outras, explodiu. Feminicídio, violência contra a criança, estupros, toda sorte de problemas oriundos do descontrole emocional motivado por esse ódio que é alimentado, que não é das pessoas, é alimentado todo dia através dessas redes de zaps, dessas fake news, através de um sistema bastante desigual da sociedade que tira oportunidade das pessoas e fala que a culpa é delas. Olha, se você não está conseguindo prosperar, a culpa é 100% sua, como se o ambiente que foi criado de desindustrialização, de privilégio para os ricos, com cobrança de juros, facilação de todas as horas para os ricos não pagarem impostos e aumentar a carga sobre você. Pois bem, é hora da gente mudar o jogo, e para mudar o jogo não basta só mudar a escola, nós temos que mudar todas as camadas da sociedade, criando mais oportunidades para todos, que uma sociedade cria oportunidades para todos, que se relaciona, que se interage, a violência despenca. Está aí o caso da Finlândia, jogando na nossa cara, enquanto no Brasil, que sempre foi um dos países mais felizes do mundo, despencou no ranking da felicidade e hoje vem se tornando uma república amarga, justamente por conta desses grupos mal intencionados políticos que alimentam a divisão entre as pessoas para se darem bem e se apresentarem como salvadores da paz. E você, qual a sua percepção a respeito disso? Você acredita que está na hora mesmo da gente rever a maneira como a gente está educando, que esse modelo fracassado, prussiano e militarizado, que é implementado nas escolas há mais de 200 anos não funciona mais e que a desigualdade social, os problemas dentro de casa estão contaminando o ambiente escolar? Deixe aqui a sua opinião, se inscreva no canal, compartilhe e vamos juntos fazer a diferença nesse país que precisa voltar de todos os brasileiros e não só de uma meia dúzia se deu bem roubando joias, entregando a riqueza do nosso país.